Um dia tinha um vagalume que ele passava em um certo local que a serpente sempre perseguia ele. Toda vez que ele passava nesse local, a serpente perseguia ele. Aí um dia ele falou assim, ele passou no local, a serpente veio perseguir ele, parou e falou assim, Ô senhora serpente, por que você toda vez que eu passo aqui, você me persegue? Eu não participo da sua cadeia alimentar? A serpente virou para o vagalume e falou assim, é porque seu brilho me incomoda. Quantas pessoas são assim, cara? Quantas pessoas, cara, que às vezes você não tem nada, mas o brilho da gente incomoda a outra pessoa. Às vezes o jeito da gente comunicar, às vezes o jeito da gente falar, entendeu? Às vezes o jeito da gente agir, às vezes a gente não está fazendo nada. A gente é uma pessoa, às vezes é uma pessoa calada, mas a pessoa não gosta da gente. É porque, sabe por quê? O brilho incomoda a outra pessoa. Entendeu? Às vezes você é uma pessoa comunicativa, como eu sou, entendeu? Incomoda a outra pessoa que é calada. Ou às vezes, vamos supor, é por causa que a gente tem muita, às vezes tem muita amizade igual eu, tem muita amizade. Às vezes incomoda muita gente que não tem, entendeu? Pessoa que não sabe fazer amizade. Então o brilho da gente incomoda, às vezes, entendeu? Muitas pessoas. Às vezes é porque a gente custou comprar um carro, custou comprar uma moto, custou comprar uma bicicleta. Custou fazer uma viagem. Então o nosso brilho, às vezes, incomoda muita gente que não consegue fazer. Por quê? Porque ele não está nem aí para a vida. Ele só fica olhando os outros. Ele não faz para ele. Entendeu? Ele não faz para ele. Ele fica só olhando a vida dos outros. Falando de tal, comprou um carro novo, comprou uma moto nova. É assim. O brilho da gente incomoda muita gente. Aí acaba pessoas tendo inveja e olho grande na nossa vida e nas nossas coisas. É isso aí. A serpente falou com o vagalume. O teu brilho me incomoda. Um abraço.